Fala galera, beleza? Aqui é o Dedeteco, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estou trazendo para vocês mais um vídeo de mod e dessa vez galera estou aqui no mod da Luke Block galera Tá, seguinte galera, hoje estou aqui no mod da Luke Block, temos 3 baús, um tem as Luke Blocks que eu já vou pegar, o outro tem uma picareta de diamante e o outro tem 64 pães O que a gente vai fazer com essas Luke Blocks galera? Vamos ver se eu tenho sorte ou azar, beleza? Vamos aqui contar no game mod 0 Oxe, preciso saber o que tinha esse comando Game Luke Game Luke Como assim? Game mod 0 Ah tá, vamos começar aqui abrindo as Luke Blocks, beleza? Vamos começar aqui É, mais ou menos Um peitoral Vamos colocar ele É galera, já começamos com um azarzinho aqui, né? Se vocês gostarem desse vídeo de Luke Block, já deixa o seu like Se bater o recorde de mais de 15 likes ou 15 likes, eu continuo com a série de Luke Blocks, beleza? Vamos dropar isso daqui Eu vou pegar um balde Aí, tá bom Tem um baú aqui Veio isso, mano Não, não vou usar não Deixa pra lá Nossa, mano Tem uns... Uns itens aqui Tem que bom, mano Dropar isso daqui Com a coisa daqui Ó, vou pegar isso aqui Ó, vou pegar isso aqui de invis... Não, invisibilidade não Velocidade de... Eita Susto Pronto, galera Agora tô... Veloz Igual flash, rapaz Igual flash Vou fazer elas caírem aqui Vou fazer elas caírem aqui É, uma caiu, galera Vamos continuar abrindo Opa Eu acho que tá alto o áudio, galera Então, desculpem Se foi muito alto O do dragão Se vocês querem... Eita Ah, mano Não acredito Principal, nem um bob Se vocês querem uma série de... Hardcore com linkblocks Já deixa seu like Beleza, galera Que eu posso tá trazendo essa série Aqui no canal Hum, mano Vamos abrir aqui mais uma Vai, bob Sai aqui Cai, 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 cai Boa Caiu Mano Vocês verem tão chatas A de... O que quiser Não, nove não Zero Pronto, galera Pronto Saiu uns mob Aqui Meu Deus O que aconteceu aqui? Pegar essa armadura Colocar ela Jogar isso aqui fora Isso Daqui Ah, eu dropei o ferro Nossa, que sorte a minha, galera Vamos ver aqui E uma esmeralda Vamos pegar ela Vai que vem um Luke Villager Ó Diamante Boa, galera Tamo com sorte É, só foi eu falar Só foi eu falar Galera Nossa, que saco, mano Ou Ah, pensei que era Aquele arco lá, mano Que eu esqueci Luke Ball Ó, Vender Pill Deixa eu jogar isso aqui fora Não vou usar Nem isso daqui É só pra mostrar o mod Pra vocês, galera Não é nenhum desafio Nem nada De Luke Block Eu vou pegar isso daqui Só pra ver se eu tenho sorte mesmo Opa Rapaz Sorte Isso daqui Obsidian Eu não quero Não Pronto, galera Conseguindo se livrar Opa Que sorte, mano Veio logo o diamante O que veio? Nada demais Vamos abrir mais um aqui Dinamite Mais esmeralda Só falta 26, galera Beleza Se vocês querem Luke Block Com Hardcore Ou Luke Block Com Eita Com algum mod De mob Pra mim Batalhar contra Contra os mobs Com os itens Que eu ganhei Também posso estar fazendo isso Se vocês apoiarem Eita Ah, não Ufa Ah, eu tenho um leite Ufa, mano Que sorte Morra time Galera Eu não tô com tanta sorte Como eu pensei Ah, velho Vem, Bob Vem, vem Aê, rapaz Eu tô sem espada Vou continuar Não Não Opa Boa Dinamite Vou colocar o Luke Block Mesmo Boa, galera Nossa, mano Que sorte Veio ouro Não 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 Pera aqui, Bob Deixa eu abrir o seu Luke Block Bora ir pra lá, galera Vou ficar aqui E ir droppando uns itens aqui Os que eu não vou usar Não droppar Droppa, droppa, droppa O Bob caiu E aí, galera Mano É É É Bom O Bob é muito Cabeçudo, mano Jogar isso fora Um hit Também Eu vou já 13 Luke Block Nada demais Ah, mano Oh, galera Que raiva Deixa eu colocar aqui no time set die Baked Desculpa Stick Não Não é encantado Não tem nem um Creeper vindo Vai daqui, Creeper Vai, meu Vem cá Mostra, galera Ixi Ah, eu tenho um balde Ah, eu dropei meu balde Vai Barra kill Vai E aí, galera Se vocês esqueceram O que eu falei Eu posso estar trazendo Uma série de Luke Block Aqui, Hardcore Ou em mundo normal mesmo Com Luke Block Ah, mano De novo Opa Galera Tá difícil Eu não tenho tanta sorte aqui Com a Luke Block Não, hein Ai Meu Deus, mano Vou ter que ficar assim 10 segundos É a última Luke Block Que abrimos, galera E, galera Se vocês gostaram Já deixa o seu like Não se esqueça do favorito Comente E se vocês querem Uma série de Luke Block Aqui no canal Já não se esquece De deixar seu like Beleza Se inscreva no canal Se não for inscrito E até mais Até o próximo vídeo E Falou Nossa, mano Eu tinha esquecido Dessa Luke Block Olá, cara E sehhh E se puder Latir Xô E aí E aí Dessa